Oi gente, bom dia! Não sei que horas vocês vão ver esse pequeno vídeo que eu vou fazer aqui organizando a minha casa dando uma organizaçãozinha, uma organizadazinha, não sei como é que vai ficar, mas porque eu não posso muito estar movimentando muito, pegando peso, nem vou fazer tudo devagar, então vocês vão me acompanhar aqui pra ver no que é que vai dar esse dia hoje aqui. Minha casa não tá muito bagunçada, mas eu vou dar só uma geralzinha aí na cozinha, na casa em geral, então vocês vêm me acompanhando aí, ok? Meninas e meninos, que tem meninos também no meu canal que podem estar ajudando a vocês a organizarem também sua casa, a manter sua casa limpa e organizada e cheirosa. Ai, vamos lá! Começando aqui, vou organizar esse quarto, vou dar uma organizadinha aqui, vou tirar essa roupa, botar na máquina vou arrumar a cama aqui da minha filha, vou dar uma organizadinha básica, porque ela que arruma, só vou dar uma arrumadinha só. Então vamos aqui, gente. Vou empurrar aqui. Não vou fazer muita coisa aqui na cama dela, porque ela gosta de as coisas dela ela mesma fazer, mas como ela foi trabalhar hoje, esse dia ela não tava trabalhando, porque ela tava doente. vai! Vai! Vai, aí eu vou dar só uma organizada, só um pouquinho de baixo do sol. Vou pegar aqui no lixo. O celular eu larguei aqui. O celular eu deixo aqui em cima da cama. Aqui eu vou aqui embaixo. Já vou botar a organização porque... Não vou nem tirar esse lençol, não sei se tiro, não sei se deixo. Aqui são roupas que eu vou botar para lavar. Então o quarto dela já deu organizado. Vou tirar a roupa dali. Vou dar uma organizadinha aqui nessa medicação que ela está tomando. Eu nem sei, gente. De verdade, é muita medicação. Aí eu vou dar só uma organizadinha aqui. Porque são cores que se for para mim não pode arrumar. Aqui são as receitas. Vou deixar aqui. Desculpa. Vou deixar também aqui que ela... Nesse caneta eu vou botar aqui em outro lugar. Então o quarto dela já está assim, gente. Organizado, ó. Aí o celular ela largou aí. Aí eu vou deixar ali. Dei uma organizadinha. Ali tirei a roupa. Aqui dali. Vou botar na máquina. E vamos que vamos. Aqui na cozinha eu vou lavar esses pratos aqui do café. E de manhã eu vou encher aquelas garrafas. Vou dar ajeitada. Tirar o lixo dali. Aqui eu vou tirar esse pano daqui. Vou limpar. Mas eu tenho três. Eu tiro um e boto outro. E vamos que vamos. Meu quarto está assim. Eu vou arrumar. Vou dar uma organizada nesse quarto. Aqui está umas roupas aqui nesse improviso de penteadeira. Aqui eu comprei esse multiuso, gente. Comprei. Tipo sapateira. Aí eu já organizei aqui. Aí dei uma organizadinha aqui que tem minhas coisas aqui de... No meu trabalho que eu trabalhava. Depois eu vou contar para vocês esse testemunho. Do que Deus fez na minha vida. Aí eu arrumei. Aí eu vou trabalhar por enquanto. Não sei quando eu vou voltar a trabalhar. Principalmente o que eu fazia. Não sei se eu vou voltar a fazer. Aí então... Eu comprei esse negócio para colocar minhas coisas que eu trabalhava. Até eu providenciar e vender. Compramos isso aqui no Mercado Livre. Foi bem baratinho. E está todo conservado. É isso. Eu vou colocar essa coxa aqui. Eu tirei tudo da cama. Eu já tirei tropeolante só. Agora eu vou colocar essa coxa aqui na cama. Hoje é segunda-feira. Pronto, gente. Já arrumei a cama. Já está arrumada. Coloquei... Essas coxas eu compro lá em Tubês Barreto. Quando eu... Não... Não... Quando eu estava bem. Antes de eu me acidentar. Eu viajava muito para comprar essas coisas. Aí eu comprava e ficava para mim. Esse livro que eu estou lendo. Estou lendo esse livro. Esse daqui eu estava lendo. Mas é muito forte. Aí eu não... Parei de ler esse. Estou lendo esse aqui, gente. Aqui eu já arrumei. Aqui eu já arrumei. Já limpei tudo. Tirei a poeira. Tirei a poeira de tudo. Dessa... Penteadeira improvisada. Agora eu vou lá para a máquina. Bota a roupa na máquina. Aliás, eu vou botar a roupa na máquina e depois voltar para a sala. Vamos lá. Aqui na sala eu vou tirar esse... Limpar aí. Tirar esse pano. Trocar. Limpar. Isso aí que eu improvisei aí. Mostrar aqui para vocês. Improvisei. Essa mesa estava lá fora. Se estragando. Eu peguei. Coloquei aqui na sala. Que eu tirei o sofá daí. E emprestei para meu filho. Aí... De dois lugares. Aí fiquei só com o de três lugares. Aqui esse tapete eu vou dar uma... Uma limpada nele. Dar uma organizada na televisão. Limpar. Fazer uma limpezinha básica. Que está tudo limpo. Ali a porta. Aqui eu vou dar uma organizada nesse... Botar aquele... Aquele pano ali no sofá. Porque não pode ficar por causa da poeira. Muita poeira aqui. Que lá fora... Olha o estado que está aqui fora. A areia. Lá fora a brita. A construção do vizinho. Então... Então eu não tenho condições de... Deixar o sofá sem forrar. O tapete eu botei lá fora. Vou lavar. Resolvi eu lavar o tapete. Vou lavar. Mudei de ideia. Coloquei... Resolvi colocar essa manta. Aquele pano era... Aquele tecido é muito fino. Resolvi colocar essa manta. Pronto. Já organizei o sofá. Fiz uma limpeza. Aqui eu... Troquei o pano como eu falei. Troquei o paninho. E mudei só as coisinhas de lugar. Ali o espelho está limpo. Limpei aqui a TV. Descontrole. Deixei tudo aqui. Tudo limpo com... O vinagre. Com o que é que você limpa a sua casa, Lucie? Eu limpo com esse vinagre aqui. Qualquer um de álcool. Misturinha. Que eu misturo aqui. Eu coloco... Amaciante e vinagre. Não boto água. E aí faço limpeza de tudo meu da minha casa. Piso tudo... Tudo que eu limpo com esse produtinho aqui, gente. Maravilhoso. Agora aqui está um só quente. Vou botar a roupa na máquina. A roupa está aqui. Todinha aí. Vou colocar na máquina. Aqui der para colocar. Vou colocar lá em duas vezes. Duas máquinas ou mais. Eu só vou pegar esses que estão aí no varal. Mas só está muito quente. O pessoal está construindo, ó. Ai. O celular quase caiu. Aí as construções. Estão fazendo os vizinhos. Lá em cima dá para mostrar para vocês. A laje lá do meu filho. Que bateu. Que eu estou muito feliz. Então é isso, gente. Vamos aqui. Vou colocar a roupa na máquina. Depois eu volto com vocês. Já com a roupa dentro da máquina e batendo. Meu companheirinho aqui. Né, B? Hein, B? Esse aí toma conta da casa. Estava lá na porta da rua. Tomando conta da casa. Já coloquei as roupas todas na máquina. Ali tem umas ali que eu vou lavar. Na mão. E aí ela está ligadinha aqui, ó. Aí eu tiro a roupa dali. Vamos lá, gente. Lavar esse prato. Aqui está lavado. O negócio bota aqui na gaveta. Eu boto na gaveta. Eu boto na geladeira. E essa aqui está limpo. Ai, gente. Porque está muito calor aqui. Muito calor. Aí eu vou lavar esses pratos aqui. O café. É rápido. Nem ficar lavando tudo para você ver. Vou lavar. Vou lavar o tapete que eu falei que ia lavar. Eu vou lavar. Passando a água, na verdade. Porque está muita poeira. Vou pegar a mangueira. Vou jogar nele. Um pouquinho de sabão. Aqui tem as pratas do café. Faz o lado aí da construção aí. Do lado que eu mostrei. Não vou editar esse vídeo. Ele vai direto. Não vou editar nada. Espero que vocês gostem desse vídeo assim. Sem corte. Sem edição. Tem muita coisa nos meus vídeos, não. Ai, ai. Meu Deus. Minhas panelas não estou oriando. Não estou fazendo. Não estou podendo fazer. Absolutamente. Nada que pegue. Que faça esforço. Porque depois que eu me descei. Fiquei quatro meses sem andar. Não. Fiquei dois meses sem andar. Fiquei dois meses na cadeira de roda. Que eu me acidentei. Não foi fácil. Lá pra cá eu tenho um... Isso que vocês não estão vendo mais. Isso que vocês não estão vendo mais. Isso que eu vou fazer uma faxina. Eu estou ainda não limpando minha casa quando eu gosto de limpar. Por quê? Nem estou mostrando pra vocês. Porque eu não... Depois do acidente. Pode observar que... O meu canal mudou. Meu... Meus vídeos mudaram muito. Entendeu? Porque eu não tenho problemas. Fazer nada. Tudo que eu faço é... Eu sinto dor. Fui lavar o quintal. Falei o quintal lá fora. Varrer. E varrer ali no alho. Nesse bicho daqui. Tem um bocado de lixo ali pra jogar fora. Aí como eu estava falando. Eu fui varrer. Fui limpar o quintal. Varrer. O que aconteceu? Eu senti dor. Eu fiquei todo dia sem dor. Tinha que tomar remédio. Tinha que febre. Tudo porque eu fui lavar. E o tapete mesmo ali eu vou... Jogar uma água com sabão, com vinagre nele. E pronto. Deixa eu acertar. Ai, senhor. Ai. Gente, isso abusa porque tá muito calor. Eu não vi muita coisa que eu só vesti. Então é isso, gente. Depois que eu me acidentei tudo mudou no meu canal. O meu canal mudou muito depois que eu me acidentei. Por quê? Eu tô debilitada. Eu não posso fazer as coisas. Não tô indo mais na roça porque eu sinto dor. Não estou indo mais na roça. Nunca mais eu fui. Por... Por causa disso mesmo. Por causa... Eu ia e sentia dor. Quando eu chegava eu ficava dois, três dias sentindo dor. Como foi na região aqui do... Que eu... Que faturou. Então eu sinto muita dor. E eu... Parei mesmo de ir. Não tô indo na roça, não. Não posso trabalhar. Não posso voltar a trabalhar. Não posso voltar a trabalhar. Eu mais gosto de fazer trabalhar. Meu trabalho. Eu vou vender minhas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando as coisas que eu vou vender. Que eu perdoar. Porque eu não posso... Porque eu não posso... Não posso voltar mais a trabalhar. Principalmente ficar muito tempo sentada. E em pé que era o meu trabalho. Mas foi muito difícil. Quando eu caí foi muito difícil. Muito difícil que eu vivi. Mas para a glória de Deus eu tô de pé. Mesmo assim... Sem poder fazer minhas coisas como eu gosto de fazer. Mas eu tô de pé. Eu glorifico aquele ó. Deus todo poderoso que me levantou. Eu desci a sepultura. E Deus me tirou de lá. Porque ele é poderoso. Ele tem algo pra mim fazer aqui nessa terra. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Vamos lá gente. O tapete a gente já lavei. Botei ali pendurado no portão. E vamos que vamos. O baileiro tem essa bagunça aí. Vou dar uma organizada. Só dou uma organizadinha. E... Pronto gente. Já organizei. Limpei tudo. Troquei os panos. Passei o paninho. Dei uma organizadinha. Limpei a pia. E pronto. Tá escuro. Porque o dia hoje tá escuro. Lâmpada tá... Acesa. Mas tá escuro gente. Ali eu coloquei um tapetinho. No...